Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui falar uma coisa que interessa a todos nós brasileiros, vim dar a minha opinião, né? Eu vi o vídeo do juiz Sérgio Moura e achei bem interessante, ele pedindo para não irem para Curitiba no dia 10, que é o dia do interrogatório do UAL, né? Então, acho que seria bom mesmo não irem fazer manifestações e coisa e tal, porque vai levar só a problemas, dar mais problemas ainda. O Brasil já está tão detonado, tão cheio de problemas, isso aí não vai levar a nada, não vai melhorar o nosso país nem nada, não é? Verdade? Então era isso, tá? Beijo, tchau!